Ivan Numeiro Drago! Não sabe porquê que começou no boxe. Eu acho que até sei. Tu viste outros youtubers a fazerem o mesmo e a ganharem acima da guita e tu também queres. Porquê o boxe? A verdade é que nem eu tenho essa resposta. Eu desde miúdo e desde que me lembro daquela criança em que ninguém acreditava e achavam que não ia dar em nada. Este vai ser drogado, diziam os pais. Se não usasse isto como combustível, não ia dar a lado nenhum na vida. E foi aí que eu percebi que calar pessoas que não acreditam em nós é sem dúvida a melhor sensação que nós vamos experienciar na nossa vida. Calar pessoas que não acreditam em nós é a melhor sensação? Ai, eu putaste todo fodido nessa moleirinha. Façam atenção, o chaval ainda vai encher o campo pequeno, vai ganhar uma pipa de massa. E já nem vou entrar na parte das apostas que aquilo depois pode estar combinado e vai ser apostas só para ganhar. Já nem vou por aí. O gajo vai lutar com um búlgaro, um seminovo ou seminovo ou o que é? Um gajo com uma carreira espetacular, profissional, tem quatro combates, quatro derrotas. Pode ser que agora vá dar na boca alguém. O João não saía muito de casa. O João, ao contrário de um adolescente na idade dele que gostava de ser à noite, que gostava de ir beber um copo com os amigos, que gostava de se divertir no fundo. O João não, o João prendia-se no computador se a pessoa precisa estudar a constituição americana. O número sempre foi muito bom a enganar pessoas. Já em puta enganava a mãe. A mãe chamava-o, João anda a almoçar. E ele respondia, oh mãe, agora estou a estudar a constituição de uma americana. Já vou. E a mãe achava que ele estava a estudar a constituição americana. Mas não, ele estava só a bater pívias. Lembro-me que a primeira impressão que eu tive dele foi que ele era completamente alucinado. Alucinado? Para fazer coisas interessantes. Por exemplo, ele ia ao McDonald's e metia um gelado na cabeça e gravava. Mas gravava só para ele e para os amigos. Ele não gravava aquilo para a internet. O Numeiro começou por comer gelados com a testa. Mas rapidamente percebeu que ganharia muito mais se arranjassem muitas pessoas que comessem gelados com a testa. E lhe dessem dinheiro. Arranjou largas centenas que lhe pagavam 300 paus por mês para ele adivinhar resultados desportivos. Pá, era tudo malta que tinha visto o filme do Regresso ao Futuro. Aquele que o gajo trazia ao livrinho com os resultados desportivos. Pá, o resto é história. Você não abre-se a bustana. Haja bonecos. Até os putos ele engana. Haja bonecos. Haja bonecos. Então sente só o abuso. Ainda vais pagar o curso. Fazer figura dulce. Haja bonecos. O Indó não quer ficar atrás em termos de protagonismo. E então faz questão de lembrar que se não fosse ele, este gajo era pá, aí um mendigo. Por isso é que eu via aquele potencial de ah, este gajo tem que fazer vídeo. Ah, ah, ah. Tudo que acontece nos Estados Unidos a nível de modas e culturas vai acabar por acontecer igualmente. Sim, claro. Com uns 5 ou 10 anos de diferença. Oh, 15 ou 20. Eu já tinha feito isso quando comecei o meu canal de Youtube. Eu na altura percebi que as pranks estavam a bater no mundo todo e ninguém fazia isto em Portugal ainda e foi aí que eu via a minha oportunidade e ataquei. E quando eu comecei a ganhar o gosto pelo boxe e a perceber o que estava a passar lá fora percebi que podia juntar estas duas coisas para dar um passo num caminho diferente na minha vida profissional. Opa, não batam no menino que o gajo só está a trazer as modas para Portugal. Mas olha, nos Estados Unidos os eventos de boxe a sério pá, tem uma audiência massiva. Agora, em Portugal o boxe, como muitas outras modalidades, deviam ter muito mais destaque. pá, mas a malta é toda ceguinha pelo futebol. O que é que a gente vai fazer? Olha, se este evento servir para dar mais projeção ao boxe e chamar a atenção que existe malta séria que pratica o boxe a sério, pá, então já serviu para alguma coisa. Quando ele disse que ia entrar no boxe, eu disse pronto, gastas lá no focinho, é uma vertente que é a tua. Só que nunca pensei que o boxe lhe fizesse tão bem, trouxe-lhe muito mais coisas que é calma, respeito em termos do que é que está a acontecer, respeito com os treinadores, respeito com a rotina. Começou uma coisa de brincadeira, como eu pensei que foi só uma piada com mais uma ideia que ele poderia ter, mas não, esta ideia vingou e aparentemente vai ter sucesso. Vingou? O amigo com o nome Chalupa é o que parece mais lúcido. Repetiu a palavra respeito várias vezes, que é uma cena que os putos estúpidos normalmente não têm, vamos ver se estes treinadores conseguem ensinar alguma coisa ao menino João que não seja boxe. Ele quer mostrar às pessoas que é atleta, isso eu sei. Atleta! Eu sei porque sou eu que estou a treiná-lo e sou o que lido com ele e lido com ele ao longo deste tempo todo. Agora, quem está de fora não leva isto a sério, tanto para teres uma ideia. Agora não recebo tantos telofenemas porque ele não tem estado comigo, tem estado de fora durante uns três meses, possivelmente, que ele esteja fora. Mas ao princípio, ainda hoje em dia, volta e vem lá, lá tenho um telofenema ou uma mensagem no Instagram a desafiá-lo. Porque toda a gente quer bater nele. Porquê? Porque não o levam a sério. Toda a gente lhe quer bater, não é por não o levarem a sério, é porque ele é puto estúpido. E toda a gente sabe bater num puto estúpido. É crime e é bullying e sei lá mais o quê. Então, enfiá-lo dentro de um ringue é legal, podemos espancá-lo à vontade. Passa a ser desporto. Querem melhor que isto? Atenção que ele já está a treinar também para imitar o Rocky. É uma moda que vem de fora, esta já vem assim um bocado mais atrasada, mas é capaz de nadar para um filmezinho. Vejam só o acting. Isto é o banhinho de gelo, o discurso fica assim um bocado atabalhado. A melhor parte são sempre as cenas do training camp antes do combate. Vamos a elas! Vamos lá! . A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL